No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública Conosco aqui no estúdio, subsecretário de cultura Dalmir Abreu, bom dia Dalmir Bom dia Pedro, bom dia Tiago, bom dia a todos os telespectadores E agradecer a mim, mais uma vez aqui com você E parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo de uma forma democrática Obrigado Dalmir, como é que está a cultura em Guarulhos? A cultura está legal, cada dia que passa avançando bem Eu costumo dizer que 2017, 2018 Pedro, foi o ano da ocupação dos espaços públicos E já está começando a ser o ano das realizações 2019, 2020, realizações Essa ocupação foi o que? Devido ao diálogo com todas as linguagens artísticas E falando, sabendo das dificuldades que estamos atravessando Eles ocuparam os espaços E algumas coisas até com os produtores também Com valores simbólicos, preços baratos de bilheteria E sendo que 10% vai para o Fundo Cultura Então, esse espaço foi bem ocupado Tanto o Adam Astor, o Teatro Padre Bento, o Teatro Nelson Rodrigues O Céu Ponte Alta Com alguns projetos da própria prefeitura, da secretaria Como o Café com Viola, que vem bombando, crescendo a cada dia que passa Esse projeto O pessoal do conservatório, aliás, mandar um abraço aqui Vem ganhando corpo, ganhando volume enorme Em 2016, Pedro Eram mil inscritos no conservatório Hoje há mais de 4 mil inscritos Caramba! Então é um trabalho O nosso diretor, que é o maestro Emiliano Patarra Selma, o Fábio Todo o pessoal do conservatório fazendo um belíssimo trabalho O conservatório faz o que? Ensina? Ensina, música, escola Escola de música Isso Bacana E está caminhando para os 60 anos Que é o ano que vem, 60 anos E está entre os melhores do país Então, essa é uma questão até de orgulho para nós De ter um conservatório desse Com essa capacidade Desses nossos músculos E a banda Lira ainda existe? Existe, a banda Lira Que é a dona Lola A dona Lola que preside os trabalhos lá E está sempre participando dos projetos da prefeitura Bacana Agora, Adalmir, eu gostaria de uma decisão do prefeito Lut De emprestar o famoso quadro da Tarsila do Amaral O governo do estado Já foi feito isso? Não, ainda não Ainda não Está tendo aí o... Essa semana acho que vai ter um diálogo Mas não teve ainda nada... Ah, ainda não foi efetivado Não, ainda não foi efetivado não Vai ter uma conversa essa semana Está ok Tiago França Adalmir, você assumiu recentemente O período como vereador Que você é suplente E você parece que apresentou um projeto de lei Ligado a essa questão da viola também O que seria esse projeto de lei que você apresentou? Você é o primeiro suplente do PSB O que acontece, nesse período todo O primeiro projeto da cultura popular Da música sertaneja raiz Foi o Café com Viola E o Café com Viola foi ganhando corpo Dando volume enorme Aliás, conduzido ali pelos trabalhos da Pera, Bianca e Guaru E foi ganhando corpo E o pessoal da cultura popular Se aproximou de uma tal maneira E eu não sabia quantos quadros bons Quantas duplas de ponta que nós temos no nosso município E foi ganhando corpo Saindo já para um cenário Não só no município Para o estado E para o Brasil Já está vindo ver gente de fora Para dentro de Guarulhos Para essas modas de viola E aí, nesse período Relâmpago na Câmara Municipal Apresentei o projeto A Casa dos Violeiros Que, aliás, espera agora O retorno do recesso E cair na pauta E virar lei É uma curiosidade, né, Adalmir? Você deixou de ser vereador por causa de oito votos Oito votos O Eduardo Carneiro teve oito votos a mais que você É, ali foram dois mil trezentos e noventa e nove votos O Eduardo Carneiro, dois mil quatrocentos e sete É, você vê como é que as coisas Na verdade, faltaram nove votos, né Se você empatasse, ele ganharia pela idade Pela idade Então foi por nove votos É, é verdade Não, e teve também Se empatasse na idade Teria também a questão que ele foi vereador já É, também Não tem esse requisito? Esse requisito, melhor Exito, é, então ali Por duas Não sabia dessa, não Também não sabia, não Quem fez a regra Já tinha sido vereador É, lógico Já tinha sido parlamentar Ô, Domingo, chamou a minha atenção Nós tivemos festas juninas no Bosque Maia com a Rede Globo Este ano não, por quê? É, nós tivemos dois, o diálogo, né Em 2017, 2018 com a Rede Globo Esse projeto, o Arte na Rua É um projeto que a própria Rede Globo Ele transita dentro do Estado Não é um projeto que você... É o que escolhe É o que escolhe Então, esse ano não foi possível Teve o diálogo, mas não foi possível segurar Foi um projeto que marcou Acredito que foi o maior evento do Bosque Maia de todos os tempos, né Agora, Adalmeiro, eu tenho visto que muitas cidades estão utilizando o grafitismo, né Não é pichação O grafitismo com uma espécie até de incentivo ao turismo, né A cultura O Beco do Batman em São Paulo, assim Muito famoso Não poderíamos fazer algo similar aqui em Guarulhos, não? Eu acho que, ali bem Já falando sobre o grafite, quero mandar abraço para alguns Temos um grande artista aí, que é o Pato Já é uma pessoa de referência lá fora, né Pato O Pato é um grande grafiteiro É o Pato de Coen 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 É um grande artista aí, né Quem vai pagar o Pato? Quem vai pagar o Pato E aí, dialogando com o presidente da Associação Atlética Flamengo Já está em projeto para nós grafitarmos aquele muro do Flamengo Bacana Aliás, até o Edson, né O Davi, filho, né O presidente Uma visão progressista Querendo trazer a comunidade para dentro do Flamengo Isso é muito legal Então, já acho que já está aí a discussão Para nós colocarmos aí, grafitar aquele muro lá E vai deixar a coisa bem alegre naquela comunidade Talvez outros locais aqui Na região central, né Sim, tem vários muros aí Da antiga garagem de ônibus ali também Seria uma forma até de combater a pichação, né É isso mesmo, Pedro Ô Pedro, eu vou te falar uma coisa Em Guarulhos nós temos vários artistas bons Vários artistas de ponto em todas as linguagens O que está precisando mais, vale bem De um incentivo a mais, uma aproximação E eu estou vendo que isso está acontecendo, Pedro Isso devido a quê? A vocês também que estão dando total apoio É esse eixo cultural no município Ok, fala Tiago É, tá o Rona Frangão assistindo O Alexandre Custódio também Mandando um abraço para o Adalmir Adalmir, o pessoal está perguntando aqui A questão dos artes educadores Como que está esse processo dos artes educadores? O processo, olha aí, já está O Vitor está conduzindo os trabalhos Que é o secretário de Cultura Já está, o pessoal já está dialogando Já, e já está acontecendo já Acho que a casa está chamando Adalmir, o pessoal está cada vez mais Interessado em fotografia Nós temos concursos em fotografia? Concurso não abriu Concurso de fotografia não Isso aí não tem No andamento Não tem a... Mas nós temos leis Nós temos leis, né? De concursos de fotografia Sim, tem leis Aliás, tem os editais Deixar aqui bem claro Quando saem os editais Todos aí os artistas Participaram dos editais E soltou agora A respeito do Fundo Cultura Essa coisa toda Participaram dos editais Dinheiro disponível Para incentivar atividades culturais Culturais O Fundo Cultura O que que é? Você pega A utilização da bilheteria Dos teatros 10% Vai para o Fundo Cultura O Fundo Cultura aí A pessoa se inscreve, né? Se inscreve E aí ser contemplado Se alguém quiser escrever um livro Fazer uma exposição fotográfica Sim Eu já fiz uma vez a inscrição Para fazer sobre a festa de bom sucesso Opa Uma vez Peça da Carpissão Da Carpissão Inclusive está chegando, né? Já estamos aí a todo vapor Vai ser um evento legal Já está bem pulverizado A divulgação Da festa de bom sucesso desse ano E vai ser um sucesso Deus te abençoe Aliás, é uma festa tradicional E internacional Muitos guarulhenses não conhecem É isso mesmo Aliás, semana passada Uma sobrinha minha ficou impressionada Foi conhecer o Zoológio de Guarulhos Eu falei O Guarulhense não conhece nem o Zoológio de Guarulhos Exatamente Obrigado, Adalmir E parabéns pelo seu trabalho Eu que agradeço Agradeço ao Tiago Pedro Notar E também gostaria de agradecer O prefeito Prefeito Guti Que dá total apoio Para que as coisas se realizem Nesse eixo cultural No nosso município 7 horas e 26 minutos 7h26 Vamos a um rápido intervalo Produção Ouags Não está At triun isto Também Em peraço . Puha